Reformamos o nosso lavabo com as nossas próprias mãos e o resultado superou qualquer expectativa. A primeira coisa que a gente fez foi trocar o vaso, a pio e o chão, mas essa parte não foi a gente que fez, deixa baixo. Itens devidamente atualizados, hora de entrar em ação. E para o lavabo escolhemos o painel ripado blue da linha Urban da Meu Rodapé. E aí começa a nossa linha de produção, famoso estica, mede e corta com kit de instalação que é possível comprar no site deles. Molhar o estilete em água com detergente facilita muito o processo. Mas quem não estava facilitando em nada o processo era o Rafa, que estava pedindo atenção a todo momento. Cortes prontos, bora começar a instalação. E é surreal o quanto esse processo é rápido e fácil e você mesmo consegue fazer toda a instalação sem precisar contratar ninguém. E a gente se empolgou tanto que colou até no teto. E aqui um queria um encontro do teto com a parede curvada e o outro reto. No final a gente fez das duas maneiras. Já conta aqui pra gente qual das duas vocês preferiram. Revestimento pronto, hora de fazer a instalação dos espelhos. A gente passou a fita de LED agora por trás do espelho. E aquele momento de tensão sem saber se a nossa invenção ia realmente funcionar. Mas sim, no final tudo deu certo e voa lá. Lavabo pronto. E se liga nos detalhes. A gente está chamando ele de imersão azul. Já me conta aqui se você faria dessa cor também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho